Graça e natureza É, portanto, simples demais caracterizar Bavin que meramente como um homem preso entre dois esforços aparentemente mensuráveis em sua alma, o do pietismo do outro mundo e o do modernismo deste mundo. Seu coração e sua mente buscavam uma síntese trinitária entre cristianismo e cultura, uma cosmovisão cristã que incorporasse o que há de melhor e de verdadeiro no pietismo e no modernismo, enquanto, acima de tudo, honrasse a riqueza teológica e confissional da tradição reformada desde a época de Calvino. Depois de comentar a análise da grande síntese medieval e a necessidade de que os cristãos contemporâneos aceitem essa análise, Bavin que expressou sua esperança de uma síntese nova e melhor, nesta situação, não é infundada a esperança de que é possível uma síntese entre cristianismo e cultura, por mais antagônicos que eles sejam entre si no presente. Se Deus verdadeiramente veio a nós em Cristo, e é, também nesta época, o preservador e governador de todas as coisas, tal síntese é não apenas possível, mas também necessária, e deve ser realizada em seu próprio tempo. Bavin que encontrou o veículo para essa síntese na cosmovisão trinitária do neocalvinismo holandês e tomou-se, ao lado do pioneiro visionário do neocalvinismo, Abraham Kuyper, um de seus principais e mais respeitados porta-vozes, além de seu principal teólogo. Ao contrário de Bavin que, Abraham Kuyper cresceu na Igreja Reformada Nacional da Holanda em um contexto adequadamente moderado modernista. Os anos de estudo de Kuyper, também em Leiden, confirmaram em sua orientação modernista até que uma série de experiências, especialmente durante os anos em que trabalhou como pastor de uma igreja, provocou sua conversão dramática para a ortodoxia reformada calvinista. A partir dessa época, Kuyper se tomou um vigoroso oponente do espírito moderno na igreja e na sociedade, que ele caracterizou pelo canto da sereia da Revolução Francesa, Nidiel, Nymaitre, explorando todos os caminhos para se opor a ele com uma cosmovisão alternativa, ou, como ele a chamava, o sistema de vida do calvinismo, desde o início, portanto, eu sempre disse a mim mesmo, se a batalha deve ser travada com honra e com esperança de vitória, então um princípio deve se alinhar contra outro. E deve-se perceber que, no modernismo, a vasta energia de um sistema de vida totalmente abrangente nos assalta, e também deve ser entendido que temos de assumir nosso posto em um sistema de vida de um poder igualmente abrangente e de muito maior alcance. Entendido dessa forma, eu encontrei, confessei e ainda sustento que esta manifestação do princípio cristão nos é dada no calvinismo. No calvinismo, meu coração encontrou descanso. Do calvinismo eu extraio firme e resolutamente a inspiração para assumir meu posto na parte mais densa deste grande conflito de princípios a forma de calvinismo terrena e agressiva de Kuyper estava arraigada em uma visão teológica trinitária. O princípio dominante do calvinismo, ele argumentava, não era, soterologicamente, a justificação pela fé, mas, cosmologicamente. No sentido mais amplo, a soberania do Deus triuno sobre todo o cosmos, em todas as suas esferas e reinos, visíveis e invisíveis. Para Kuyper, esse princípio fundamental da soberania divina conduzia a quatro importantes doutrinas ou princípios derivados e relacionados, graça comum, antítese, esfera da soberania e distinção entre a igreja como instituição e a igreja como organismo. A doutrina da graça comum está baseada na convicção de que, antes e, até certo ponto, independentemente da soberania particular da graça divina na redenção, há uma soberania divina universal na criação e na providência, restringindo os efeitos do pecado e concedendo dons gerais a todas as pessoas, tomando, assim, possíveis a sociedade e a cultura humana até mesmo entre os não-redimidos. A vida cultural está arraigada na criação e na graça comum, e, portanto, tem vida independente da igreja. Essa mesma compreensão é expressa mais diretamente pela noção de esferas de soberania. Kuyper se opus a todas as versões anabatistas e cristãs ascéticas de aversão ao mundo, mas se opus igualmente à síntese católica romana medieval entre cultura e igreja. As várias esferas da atividade humana, família, educação, trabalho, ciência, arte, não extraem sua razão de ser e a forma de sua vida da redenção ou da igreja, mas da lei de Deus, o Criador. Elas são, assim, relativamente autônomas, também em relação à interferência do Estado. Respondem diretamente a Deus. Nesse sentido, Kuyper claramente distinguiu duas perspectivas diferentes da igreja, a igreja como instituição reunida em tomo da palavra e dos sacramentos e a igreja como um organismo diversamente espalhado nas múltiplas vocações da vida. Não é explicitamente como membros da igreja institucional, mas como membros do corpo de Cristo, organizado em atividades comunitárias cristãs, escolas, partidos políticos, associações trabalhistas, instituições de caridade, que os crentes exercem suas vocações. Terrenas Embora fosse agressivamente voltado para este mundo, Kuyper foi um oponente declarado e articulado da tradição Luxkirk, que tendia a misturar a identidade sociocultural nacional com a de uma igreja teocrática ideal. Embora Kuyper seja mais conhecido por seu papel social e político na vida da Holanda, como jornalista, fundador de uma universidade, Free University of Amsterdam, fundador e líder por longo tempo de um partido político cristão, o Partido Antirevolucionário. E finalmente como primeiro-ministro holandês no período de 1901 a 1905 não devemos esquecer que ele foi, antes de tudo, um reformador da igreja. Suas primeiras publicações e suas primeiras atividades políticas constituíram chamados para a reforma da Igreja Nacional, reforma que a tomaria uma igreja mais ortodoxa e comprometida com suas confissões e também com sua política. O neocalvinismo holandês argumentava com o coração e a mente do povo holandês, e a teologia de Bavink fez isso muito bem. O neocalvinismo holandês foi um forte aliado do partido ortodoxo na comunidade reformada holandesa. Contudo, sua visão não se limitou à igreja, mas abrangeu toda a diversidade do pensamento, as artes, as profissões, a educação, a cultura, a sociedade e a política. A dogmática reformada é, de fato, igrejeira e confissional em tom e caráter, mas não é sectária ou indiferente às difíceis perguntas da era moderna. Assim como Kuyper, Bavink aprecia grande parte do mundo moderno, mas não indiscriminadamente. Dizendo de outra forma, a ênfase de Kuyper sobre a graça comum, usada polemicamente para motivar os piedosos cristãos reformados ortodoxos holandeses à atividade cristã social, política e cultural, nunca deve ser vista de forma isolada de sua ênfase igualmente forte sobre a antítese espiritual. A obra regeneradora. Do Espírito Santo divide a humanidade em duas partes e cria, de acordo com Kuyper, dois tipos de percepção, a do regenerado e a do não regenerado, e essas duas percepções não podem ser idênticas. Além disso, esses dois tipos de pessoas desenvolverão dois tipos de ciência. O conflito no empreendimento. Científico não é entre ciência e fé, mas entre dois sistemas científicos. Tendo cada um sua própria fé. É aqui, nesta afirmação trinitária do mundo, mas em um calvinismo resolutamente antitético, que Bavink encontra os recursos para produzir alguma unidade em seu pensamento. A pessoa zelosa. Ele observa. Coloca a doutrina da trindade no próprio centro da vida integral da natureza e da humanidade. A mente do cristão não fica satisfeita até que toda forma de existência tenha sido atribuída. Ao Deus triuno, e até que a confissão da trindade tenha recebido lugar de proeminência em toda a nossa vida e pensamento. Repetidamente em seus escritos Bavink define a essência da religião cristã de uma forma trinitária que confirma a criação. Uma formulação típica. A essência da religião cristã consiste na realidade de que a criação do Pai, arruinada pelo pecado, é restaurada na morte do Filho de Deus e recriada pela graça do Espírito Santo no reino de Deus. Falando de forma mais simples, o tema fundamental que molda toda a teologia de Bavink é a ideia trinitariana de que a graça restaura a natureza. Não é difícil encontrar evidência de que a graça restaura a natureza, é o tema definidor e orientador da teologia de Bavink. Em um importante discurso sobre a graça comum, feito em 1888 na Camping Teological School, Bavink tentou transmitir para sua audiência cristã reformada a importância da atividade sociocultural cristã. Ele recorreu à doutrina da criação, insistindo que sua diversidade não é removida, mas purificada pela redenção. A graça não permanece fora ou acima ou além da natureza, mas a permeia e a renova completamente. E assim a natureza, regenerada pela graça, será conduzida a sua mais elevada revelação. Voltará de novo aquela situação na qual nós servimos a Deus livre e alegremente, sem compulsão ou temor, simplesmente pelo amor, e em harmonia com nossa verdadeira natureza. Essa é a genuína religio naturaliza em outras palavras, o cristianismo não introduziu um só elemento estranho substancial na criação. Ele não cria um novo cosmos, mas faz com que ele se tome novo. Ele restaura aquilo que foi corrompido pelo pecado. Ele reconcilia o culpado, cura o enfermo e sara o ferido.